Há uma outra coisa, nós estamos para a oficina, a sala de prensa e do governo para saber alguma informação importante para a comunidade também, e para nós coer a informação aqui nessa hora para a comunidade. Nós estamos para junto com o representante de saúde pública, o ministro de saúde pública, o representante de ATA, a oficina de turismo também, está presente no momento aqui, para saber a informação. Nós começamos com o ministro Alex Schwengel, com a que nós começamos a felicitar, e o ministro, contá-nos um pouco, você vai intensificar a campanha de Zika, contá-nos um pouco, você anunciou? Sim, há algo que nós fizemos ano passado, que é uma coisa que tem um manejo comparado com a região, que é muito bom, onde o nosso controle de efeitos e desigualdade está com a região, é um pouco, mas ainda não tem problema, é uma questão que nós temos necessidade de dar uma informação mais importante, e para que o povo tenha cooperação. Então, nós depende muito do nosso éxito, do nosso controle de nosso controle, depende muito da cooperação do povo. Pensar, por exemplo, que nós temos que curar limpo, portanto, em casa, já que se tem em sangue, portanto, em casa, já que se tem em sangue, é bom ser, e não sei só, se botar o nosso controle de sushi ilegal, ou botar o nosso controle de bioparação, melde, vai ser o mar, de ouve, etc., para a região que o Brasil limpe também. Pois, especialmente, se tem um homem muito visto, de como nós temos que ser em sangue ilegal, portanto, portanto, nada será, mas não tem, sim. Então, tudo é sushi, nem, por água e óbita, que dá para para bastante tempo, e é um criador grande de sangue. Pois, isso é parte que nós queremos agradecer, não somente a ata, mas a ata também, para a cooperação, pois, com o bairro, se o nosso controle de edificio não está bom, pois, ou tem um brotamento de zika, chikungunya, ou dengue, então, quando nós temos notificado, agora, nós temos notificação, e, agora, eu vou comprovar, nós mesmos dão as cifras aqui na Holanda, na RVM, e a RVM lhe dão na WHO e pago, e, consequência, de certa, quando o aumento, se decide o mercado, a visa passada, a rouba tem tal maleza, pois, nada dão um negativo, e, consequência, de certa, o turismo está drop, e, nós sentiremos cartel agora. Pois, me está lamentando, com o certo, fora, correndo na rouba, quando eu vou dar uma informação errónea, na minha situação, você está um e, então, não está claro de nós ir aberto, e não está escondendo nada, e nós estamos dando as cifras, a maneira que está, mas não estamos dando as cifras, não é o momento que a cifra virá realidade. Não tem razão, sim, e nós estamos tendo preocupação, de dizer, ok, algo que nós temos problema de diagnóstico, quando é o momento que eu vou dar ninguém de maleza, não, e até apresentar com o rash, e com a entura, e portar a zika, para portar a roupa e outra maleza também. Então, nós temos problema de diagnóstico para comprobar, que a verdade é a zika, está tardando muito a roupa. Então, agora, vou step up, também um pouco de lat, e que nós vamos dizer, que a GKB, de dezembro, que a gente vai ter ando duro e extra, então, não tem um protocolo. Mas, nós sabemos exatamente o que está acontecendo, a partir do nosso nível, nós vamos dizer, em vez, nós vamos ver, as cifras, mas, para a direcção de saúde, bem, um, um, mais intensificado, e que nós estamos querendo, nós vamos dizer, na mesma coisa, para intensificar, as acções, de oktober, até o março, ou até o março, ou até o meia. E, ao mesmo tempo, nós vamos dizer, com a conversa de partners, que o governo tem um partner, o povo tem um partner, para também, uma organização de maneira alta e alta, também tem um partner, nós, talvez, senta junto, e, diz, ok, nós vamos ver, um manejo adaptável, mesmo, pode usar a palavra nova, não está correto, mas, adaptável, pois, o que tinta bom, para nós, pode ser melhor, então, nós vamos melhorar, nosso protocolo, e, para nós, também, ter uma cooperação, também, de nossos partners, entre outras, de alta e alta. Obrigada, a palavra, de ministro Alex Schoen, explicado um tipo de campanha, intensificação, para o que está, e combatemento, de criadero, e também, sangue, e problema de zico. Camarro Grafoco, Annal Jão, Annaldo Spetano, Andrade, para Telenoticia.